Antiquário Malicu, Antiguidade, Rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 297-0914, mostrando para você aqui uma raridade, uma enceradeira, hoje produto que ainda se usa em algumas casas, mas essa tem a novidade, ela está em cima de uma poltrona, para você ter uma ideia, é uma miniatura elétrica chamada, de enceradeira chamada sincronizadinha, imagina uma criança brincando com uma enceradeira, como se fosse a da mamãe, e aqui ó, você tem as três escovinhas, aí, brinquedo antigo, Malicu e Antiguidades, tem o Antipário Malicuia, tem, mostrei para você hoje, a sincronizadinha, o que, década de 50, 60, provavelmente, mostrei.